Sim, ó, tem uma grande novidade, são gravidades do canal, sim, a gente vai pra Guarapari amanhã E a pessoa vai acabar no episódio 20, falta pouco, mas não quer dizer que não tem uma segunda temporada E meu irmão vai falar um pouquinho sobre os segredos do... Fala uns segredos sobre... Eu faço papel do Lark, meu nome é Verdadeiro Daniel, eu sou o Reis E eu faço papel do humano que tenta sobreviver o Lark nos piores momentos Vocês já perceberam isso, mas só a gente tá contando com quem é novo do canal E a gente vai amanhã procurar Paris, vai ficar 3 dias, mas no total 2 Sem internet, então significa que não existe por 3 dias Então, a gente vai gravar um monte da pessoa? Não Logo pra acabar, porque aí o homem tem que esperar, aí depois de um mês acaba Chega o segundo temporada Eu quero ficar de férias aqui no canal, tá? E a câmera rapidinho Eu quero logo gravar a pessoa, logo esse episódio... Eu tô até com topete E galera, no próximo episódio a pessoa vai ser top Então, a gente vai gravar, a gente vai mostrar um episódio a pessoa agora Tá, agora pode me dar aqui ó Pra eu começar o episódio a pessoa E o episódio tá bem top Vamos ver, porque a gente só tem 2 minutos de episódio Então, bora lá Galera Eu saí da minha casa É o seguinte Finalmente Eu não busquei a pessoa É o que você ouviu, eu não busquei ele A gente procurou em tudo Ele não tava no carro Mas como ele se teleporta assim Eu construí O viado Eu construí a máquina pra fazer ele ser destruído O que? Quem disse que eu não posso fazer isso? Eu faço agora Eu deti ele Galera, doeu muito e foi de verdade É claro, like Eu falei Agora você vai pagar por você Oh Deu muito e foi de verdade Agora você vai pagar por você